Galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile. Nesse vídeo, pessoal, vou te ajudar aqui a reencontrar o caminho da vitória, né, galera? Tá difícil chegar à primeira divisão, tá difícil de conseguir as vitórias. Nesse vídeo, vou passar aqui, pessoal, um pulo do gato pra vocês aqui estarem adquirindo mais vitórias aí no seu time, beleza? Primeiramente, galera, você tem que escolher uma formação, sempre aquela formação que você rende melhor o seu futebol. Isso aqui, todo mundo que acompanha o canal já sabe que eu já falei a respeito disso. Agora, galera, vou aqui e vim aqui no meu banco de reservas, tá? É um tipo de jogador que você vai procurar. Primeiramente, galera, você vai vir aqui em filtro, tá? Você vai aqui em estilo de jogo, artilheiro, galera. Artilheiro é o melhor estilo de jogo. Escolher o melhor estilo de jogo, agora, galera, você vai escolher uma habilidade de jogador que isso aqui vai melhorar e muito a sua gameplay, beleza? Você vai procurar aqui, chute de primeira, galera, tá vendo? Artilheiro e chute de primeira. E aqui você vai filtrar, galera, todos os seus jogadores que têm chute de primeira. No meu caso aqui, eu tenho o Mbappé, tenho o Gabriel Jesus, Denis Lau, né, que é muito bom aí, pessoal. Deixa eu ver mais, Cristiano Ronaldo, tem o Isaac. Vários jogadores, né, pessoal, que têm ali o chute de primeira. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, pessoal, vou aqui colocar uma formação. Isso aqui é pra você reencontrar o caminho da vitória, beleza, galera? Vai procurar uma formação com dois centro-avantes, galera. Pra você ter mais presença diária, ter mais facilidade ali em atacar, beleza? Tem aqui essa formação que transforma em centro-avante, né? Beleza. Ah, eu sei que muitos vão perguntar. Essa formação não tá disponível no jogo atualmente, não, viu, pessoal? Mas se ela retornar, eu aviso pra vocês aí, beleza? Então se inscreve no canal e ativa a notificação. Assim que ela voltar, eu vou tá trazendo aí. Chute de primeira, galera, beleza. Tá aí, por que chute de primeira, Breezy? Por que, galera? Chute de primeira é uma habilidade que vai reduzir e muito, galera, o tempo de demora, né, do jogador ali pra finalizar. Por quê? O chute de primeira faz com que o jogador, pessoal, ele chute do jeito que a bola vem. Do jeito que a bola vem, ele vai finalizar, galera. E associado a isso, procura um jogador que tem o chute de primeiro e tem uma finalização de, no mínimo, galera, 85. É o caso aqui do nosso Mbappé, que tem 88. Deixa eu ver aqui o Cristiano Ronaldo, tá? Cristiano Ronaldo aqui, finalização 89. Perfeito, galera. Por que, galera? A gente sabe que o eFootball, principalmente no online, galera, tem muito delay no tempo de resposta, né? Principalmente pra tabelar, pra finalizar. Às vezes você prepara um chute, principalmente chute fenomenal, tem aquela demora, né? Até que isso é bom, galera, de ter essa demora no chute fenomenal pra não ficar uma coisa tão apelativa, né? Tão chata ali o tempo todo o gol de chute fenomenal. Mas, enfim, voltando aqui, pessoal, ao tema do vídeo, né? Que é pra voltar em reencontrar o caminho da vitória e fazer, consequentemente, mais gols, né, pessoal? Então, o que que acontece, pessoal? Você colocando essa habilidade de chute de primeira, você vai ter muito mais precisão, beleza? Agora, associado, pessoal, ao chute de primeira, você vai procurar outra habilidade aqui no seu elenco. Filtro, de novo, galera, tá? Filtro. Aí você vai em habilidades. A gente já colocou ali o chute de primeira. Agora a gente vai procurar... Calma aí. Não, acho que ela tá lá pra cima. Aqui, cadê? Aqui, galera, achei. Precisão à distância, galera. O que essa habilidade aqui faz, galera? Precisão à distância, como o nome próprio nome já diz. O Cristiano Ronaldo ali tem, o Rashford tem. Deixa eu ver se o Mbappé aqui tem, né? Acho que ele tem. Vamos ver. Não, não tem não, hein? Deixa eu ver se eu coloquei nele. Também não coloquei. Então, vamos colocar outro atacante aqui. O Rashford é mais completo, né? Tem o chute de primeira e precisão à distância. Precisão à distância, galera, já falo o nome. Pra aumentar a precisão em finalizações, principalmente de longe. Imagine, galera, associado isso. Você chega aqui com o lateral, corre pra linha de fundo, rola a bola aqui pro centroavante. Ele pega de primeira, galera. E ainda com precisão. Então, você vai falar assim, ah, não, eu coloco meus atacantes e ainda assim eles perdem gol pra caramba. Galera, lógico que a gente não tem como ter uma gameplay 100% perfeita. Tem hora que o jogo vai pirraçar a gente e a gente vai ser prejudicado. Não tem jeito. Mas o quanto mais a gente puder minimizar esses efeitos, pessoal, essa influência do jogo é melhor. Então, pra isso, eu recomendo, galera, que você coloque nos seus atacantes titulares e reserva essa habilidade. Beleza, pessoal? De precisão à distância e chute de primeira. Precisão à distância e chute de primeira. O Rashford tem as duas. Então, se encaixa perfeitamente aqui no tema do nosso vídeo, na dica, pessoal. Essa é a dica que eu tenho utilizado, tá? Atualmente, pessoal, eu tô aqui na primeira divisão, tá? Não tô tão bem assim, né? Três empates e duas errosas porque minha internet essa semana, pessoal, tá horrível. Eu já liguei pro pessoal lá da internet. Se vocês repararem, eu não trouxe tanta gameplay essa semana no online porque tá horrível, pessoal, a internet. Mas, enfim, essa é uma dica que eu apliquei, pessoal, pra subir pra primeira divisão. Subi logo assim que liberou a Ligue Futebol. E todas as Ligue Futebol eu subo, galera, pra primeira divisão. Por quê? Meus atacantes têm essa habilidade, galera. Então, eles fazem muito, muito gol mesmo. O Rashford aqui. Vamos olhar a ficha do Rashford rapidão. Olha isso. Ele tem 633 jogos. 276 gols, 111 assistências. Então, galera, é muito gol, galera. Eu nem uso tanto o Cristiano Ronaldo, tá, galera? Porque ele não se encaixa tanto no meu estilo de jogo. Mas ele é um ótimo jogador. Tá? E o Cristiano Ronaldo, apenas 38 jogos, 8 gols, 5 assistências. Joguei pouquíssimo com ele, beleza, galera? Mas é isso, galera. Aplica isso, porque muitos aí não vão conseguir colocar essa habilidade logo de cara nos seus jogadores. Precisa uma distância e chute de primeira. Então, procura no seu plantel, galera. Jogadores que já tenham essa habilidade pra ficar mais fácil. Aqui, ó. Apareceu muitos atacantes interessantes. Denis Lau, o Andy Cole. Apareceu aqui o Julian Alvarez, que é excelente. O Matt Stel, também que é muito bom. Davi Nunes, o próprio Cristiano Ronaldo aqui, carta base. Aqui, o Ken. Inzaghi. Excelentes jogadores, pessoal. Então, filtra. Vê se você gosta de algum. E depois me diz, pessoal, o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado dessa dica de hoje. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!